A apresentadora Ana Hickman se revoltou ao ser questionada sobre a teoria de que teria traído o ex-marido, Alexandre Corrêa, a quem acusou de violência doméstica. A apresentadora disse só ter começado a se encontrar com Edu Guedes depois de ter rompido o casamento. A apresentadora e chefe de cozinha são amigos de longa data. Eles trabalharam juntos entre 2005 e 2015. Quando o apresentador deixou o programa, o novo casal fez um vídeo respondendo perguntas de internautas quando o assunto veio à tona. Apesar da questão não ter sido direcionada apenas para a apresentadora, ela acabou se revoltando. O que vocês acham da teoria de traição? Não, vou falar porque isso vai diretamente pra mim. Tá, fica à vontade. Não, eu acho um absurdo porque eu nunca traí pra comer de conversa. Ah, falarem de mim, falarem de você, isso é inadmissível. Não, e outra coisa. Inadmissível. Quando as pessoas falam, quando alguém fala do relacionamento que você vivia, as pessoas muitas vezes esquecem que eu também vivia um relacionamento. E eu sempre respeitei as pessoas que eu estava. Independente se eu estava casado, se eu estava namorando, eu sempre respeitei essas pessoas. A maior prova disso é que a minha ex-namorada trabalha comigo. Sim, a Jaque é uma mulher incrível. E que mandou mensagem já pra você. Carinhosa, uma baita de uma profissional. E outra coisa, essa pessoa nem sabe que a gente estava junto também todos os dias. Não era um relacionamento X qualquer. Eu sempre tive respeito por ela também. Então acho que eu respeitava a mim, a minha filha e a pessoa que eu estava namorando também. Então tá bem respondido. Tá bem respondido. Não, não teve traição, não teve esse monte de bobajada que estão falando por aí.